A número regimental declara aberta a primeira reunião especial da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados e as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar a presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da comissão nesta sessão legislativa. A finalidade dessa reunião se destina a eleger o presidente e vice-presidente. Registra-se a candidatura do deputado Bartô para presidente. Os deputados... E do deputado Cleitinho Azevedo para vice-presidente. A presidência submeterá a candidatura à votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259 combinado com o inciso VI do artigo 9º do Regimento Interno. Será eleito o candidato que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão. Os deputados deverão selecionar o candidato ou a opção em branco, se assim o desejarem. Confirmar o voto e posicionar a digital no leitor, observando no painel se o voto foi computado. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação. Sabe o que acontece? É que eu estou com uma cicatriz aqui. Eu estou com uma cicatriz aqui. Aqui é minha mesmo. Obrigado. O deputado Bartô recebeu cinco votos. Por unanimidade, o deputado Bartô foi eleito a presidente desta comissão. Proclamo eleito para presidente o deputado Bartô. A presidência submeterá a candidatura à votação pelo processo nominal. A presidência vai dar início à votação para vice-presidente, o deputado Cleitinho Azevedo. Em votação. Tive uma cicatriz na ponta do dedo aqui. Eu vou ter que não... Ah, agora é o computador. Foi muito rápido. A metade. A metade. A metade. A metade. Proclamo eleito para vice-presidente o deputado Cleitinho Azevedo. Também com cinco votos. Declaro empossado, como presidente, o deputado Bartô. Meus cumprimentos, meus parabéns. O deputado Bartô, que brilhantemente representará essa comissão. Quero aqui deixar meus sentimentos, quero deixar aqui minhas congratulações por assumir uma presidência tão importante como essa. E a quem eu passo agora a direção dos trabalhos. Obrigado. Deputado Wilson, muito obrigado. Prazer aqui também a presença dos outros deputados, se você sai um pouco mais cedo. Quero dar também a oportunidade de agradecer os votos recebidos e declaro empossado, como vice-presidente, o deputado Cleitinho. Espero que a gente tenha uma parceria muito boa aqui, Cleitinho, assim como os outros também. Ok? Quer dar a palavra para ele? Quer dar algumas palavras, Cleitinho? Bom dia a todos e a todas. Agradecer aos parlamentares pelo voto de confiança. A defesa consumidora, essa comissão, para mim, me identifico demais, porque aqui a gente pode defender o povo. Tem pautas em Minas Gerais, como a Copasa, que hoje todos os municípios de Minas Gerais cobram essa questão, a população cobra, mau serviço prestado, taxa abusiva. Então, cabe a nós aqui, dessa comissão, colocar isso em pauta e representar o povo e defender o povo e defender o consumidor. Não só a Copasa, tem outras questões também, como a própria, no meu centro-oeste, ele tem a Nascentes das Gerais. Então, o que a gente puder fazer para a gente propor ideias aqui e fiscalizar que a maior função de um deputado é fiscalização e legislação. Podem contar comigo, eu estou à disposição. Muito obrigado. Presidente. Isso aí, muito obrigado. Passar a palavra para quem quiser também falar. Quer falar? Sim. Gostaria, na mesma direção, parabenizar o deputado Bartô. que vai conduzir essa comissão. Da mesma forma, o Cleitinho Azevedo, vice, e os membros efetivos, doutor Viana, e o deputado Inácio Franco, que teve que se ausentar. Desejar, Bartô, sucesso. Conte conosco para apoiar os trabalhos dessa comissão. Quero citar também a presença do doutor Marcelo Barbosa, do nosso PROCON Assembleia, que tem um trabalho, assim, extraordinário, e também acredito que pode contribuir muito aqui com a nossa comissão. Da mesma forma, a Defensoria Pública, o Ministério Público. Quero deixar, Bartô, aqui, a nossa contribuição. Já fui presidente desta comissão. Da mesma forma, já fui membro titular na Câmara dos Deputados, da Comissão de Defesa do Consumidor. Uma comissão, realmente, nós temos uma demanda muito grande. O Cleitinho disse muito bem aqui. E nossa missão aqui, eu acho que, Cleitinho, independente das disputas políticas e partidárias, que são legítimas, é defender o interesse público acima de tudo. E nós temos aí, nessa relação de consumo, a parte mais fraca, que é o consumidor, que precisa muito do nosso trabalho, precisa muito da nossa fiscalização, da nossa voz. O Cleitinho citou a questão da Copasa, que, realmente, é fundamental trabalhar nesse sentido. Nós temos aí a Arsaic, a agência reguladora, que, inclusive, foi criada através da iniciativa do deputado Elton Prado, enquanto foi membro aqui dessa casa. Mas, Cleitinho, nós temos aí um problema muito sério, que a Arsaic não tem as mínimas condições de fazer o seu trabalho, com eficiência, com autonomia, com independência. E nós sabemos que a questão da água e o trabalho da Copasa é fundamental, é um bem essencial à vida, bem como outros serviços essenciais, eu cito aqui a questão da energia elétrica, que a população pena com a carga tributária realmente absurda, a maior carga tributária do país, que incide em cima de um serviço essencial, que não pode ser tratado como mera mercadoria. Enfim, a população precisa muito do nosso trabalho, precisa muito do trabalho dessa comissão, nós sabemos que as relações de consumo estão aí intrinsecamente ligadas a uma série de questões que a população necessita. Não só educação, serviços de saúde, serviços públicos, setor privado, enfim. Eu quero desejar muito sucesso a todos e dizer que contem com a nossa experiência aqui nessa comissão também, que a gente possa contar também com o doutor Marcelo, do Proconso Assembleia, e os demais órgãos de defesa do consumidor, para que a gente possa fazer um belo trabalho, e sem dúvida, tenho certeza que o Bartô fará aqui um belíssimo trabalho e marcará a história aqui também nessa comissão. Parabéns. Conte conosco, presidente. Muito obrigado pelas palavras, Elismar. Passa a palavra agora para o Wilson. E antes, queria só convidar o doutor Marcelo para sentar aqui na mesa, caso ele deseje, e agradecer a presença dele também. Muito importante ele estar presente aqui nesse momento. Sr. Wilson, por favor. Nessa primeira reunião dessa comissão, eu estou observando aqui uma situação até muito interessante. Nós temos aqui o Elismar Prado, que é deputado de vários mandatos, já foi deputado federal, tem uma experiência muito grande, é um defensor nato dos direitos dos consumidores. Temos o Cleitinho, que já foi vereador aqui na cidade vizinha, é um deputado com uma peculiaridade fantástica. Ele é uma pessoa que parece até que tem alguns sósias, porque ele está em todos os momentos e está aqui dentro da Assembleia, identifica situações que, às vezes, quem está próximo não identifica. Então, o Cleitinho tem essa característica que eu acho que é extremamente interessante aqui na Comissão de Direitos dos Consumidores. E, com o Bartô, nosso presidente, uma situação até muito curiosa. Ele é estreante na vida pública. Então, um deputado jovem, com uma vontade extrema de poder iniciar a sua carreira política de uma forma brilhante, e está aqui recebendo uma comissão de extrema importância, uma comissão que tem aí um papel de defender inúmeras pessoas nos seus direitos, e ele está assumindo esse desafio. E eu tenho certeza que é um dos candidatos que merece estar aqui, que tem absoluta convicção que vai trazer aqui para essa comissão a sua valentia de trabalhar em direção de defender o direito das pessoas. Então, eu acho que nós fizemos uma ótima escolha aqui de eleger o Bartô para ser presidente dessa comissão. estamos colocando ele em uma berlinda, porque ele está iniciando o seu trabalho como deputado, mas, ao grande homem, tem que deixar também um grande desafio. Então, meus parabéns, Bartô. Obrigado. Seu Wilson, muito obrigado pelas palavras. Realmente, é a primeira vez como agente público do lado de cá. Costumo dizer que eu venho da rua, venho do ativismo, venho de... fui um dos fundadores do Partido Novo, então, fiz todo o movimento ali realmente voltado para a ideologia, questão que eu acredito, o pessoal comenta bastante que é muito purista, mas estou com grande vontade realmente de estar fazendo dessa comissão, ela trazer mais relevância a ela. Justamente por isso que a gente está com essa questão da agenda, tem que ver melhor qual vai ser o dia onde a gente vai ter mais relevância na casa, para não ter conflito com a agenda de outras comissões, nem do plenário, e logo eu vou entrar em contato com o Douglas também, que, infelizmente, não está presente aqui hoje, para a gente acertar direitinho esse... o horário para a gente estar se reunindo. Com relação à comissão, queria fazer minhas palavras agora, dizer que realmente estou muito satisfeito e me sinto honrado de ter esse privilégio de estar à frente à comissão tão importante que defende o direito de todos, porque todos são consumidores e todos são contribuintes. Então, eu vejo que a melhor forma que a gente tem de atingir a população é realmente estar defendendo o direito destes. Direitos do qual eu até trouxe aqui um livro para poder deixar um pouquinho mais qualquer doutrina que a gente segue, se alguém tiver curiosidade de entender melhor um grande livro do Milton Friedman, que é o Livre para Escolher, o Free to Choose, justamente o que ele diz que o maior direito que o consumidor tem é o da escolha. Então, não adianta a gente querer criar regulamentações, não adianta a gente querer perseguir empresas, se, no final das contas, tudo volta para eles. Inclusive, ontem estava conversando com a Beatriz Serqueira, que tinha comentado a respeito do Estado, como está lidando com o problema atual de querer diminuir a carga horária dos servidores, diminuir também até mesmo a remuneração desses servidores. Eu perguntei para ela qual seria, então, a solução. E ela disse taxar mais as empresas. Então, quando se taxa as empresas, as pessoas têm que ter ciência que essa taxa vai diretamente para o bolso do consumidor. As empresas estão ali para poder fazer uma equação de qual é o custo para podesir o produto ou o serviço e como entregá-lo para a sociedade. E, quando você imputa um custo novo, que seria a tributação, ela automaticamente repassa aquilo à medida que há a elasticidade do produto também. Como bem comentado pelo Elismar, a questão da energia elétrica, por exemplo, é um produto que a elasticidade é praticamente um. Aumentou a taxação, o consumidor paga na hora. Assim como a questão de gasolina, que a gente está tendo um problema muito grande no nosso Estado e que leva, inclusive, até a evasão fiscal, adulterações, chega na fronteira, já não tem mais posto do lado de Minas Gerais, porque, quando você atravessa para outro Estado, você já sabe que vai pagar mais barato. Então, realmente, a gente está em uma situação hoje onde encontra um Estado caótico na parte financeira e uma gana, talvez, um pouco sem pensar, dos políticos a respeito de como aumentar a remuneração do Estado. E eu vejo muito isso trazendo maior ganho de eficiência, moralidade nos contratos entre o consumidor e as empresas e sempre deixando o mercado mais aberto para concorrência, a fim de ter mais empresas e, assim, tendo mais dinheiro via impostos e serviços para a população. Com isso, eu queria realmente agradecer a presença de todos aqui e finalizar o meu discurso. Ah, está. O deputado Douglas Mello pediu para a gente justificar a ausência dele, então, vou ler a carta que ele mandou. Senhora assessora, o deputado que subscreve vem através desse justificar a vossa excelência a ausência da primeira reunião de defesa do consumidor e contribuinte a ser realizada hoje. Haja visto, nessa mesma data, a reunião em Brasília para solicitar recursos federais para o município da região de Sete Lagoas, MG. Ante o exposto, antecipo agradecimentos. Douglas, então, está em viagem, procurando trazer um pouco mais de recursos para o nosso Estado, sempre bom. Enfim, então, assim que ele voltar, eu vou conversar com eles, Cleitinho e Ismael, para a gente definir qual que é o melhor horário para que todos possam estar presentes, a gente vê um horário bom para todo mundo e, chegando nesse consenso, a gente estabelece uma casa, pode ser? Sim. Ok. Martô, você me dá uma parte? Claro, fique à vontade. Eu percebi bem a atenção na fala do Elismar e, como ele tem essa experiência já nessa questão da Copaz, Elismar, acho que a gente poderia deixar aqui até um dever de casa para a assessoria, tanto dos deputados que estão aqui, essa questão que é a independência que a Arçai não tem. Ela não tem essa independência para poder fiscalizar a Copaz, porque a Arçai foi feita para isso, para fiscalizar. Então, acho que a gente deveria mudar, a gente deveria dar essa independência para os municípios, os municípios próprios mesmo, fiscalizar a Copaz, porque aí o próprio município vai colocar a multa que ele acha necessário colocar. Sobre a questão também, isso acho que é uma pauta para a gente estudar, para a gente dar essa independência para os municípios, tirar da Arçai, porque se colocou a Arçai, a Arçai não está fazendo o dever de casa dela, então vamos fazer o município fazer. E essa questão de contribuinte, como o próprio Bartô disse, enquanto se aumenta, acaba caindo na conta do próprio contribuinte, a gente prestar atenção a nós, como legisladores e fiscalizadores, é não deixar mais aumentar imposto. O que aconteceu no passado aí, com o governo Pimentel fez, essa questão até do ICMS, que foi aumentado, o que aconteceu? Aconteceu que doeu na conta da população, está doendo até hoje. Então, a gente tem que olhar essa questão e não deixar mais aumentar imposto. Pelo contrário, eu que vim do comércio, sou administrativo, a gente sabe que quando você reduz o imposto, talvez você consiga aumentar a sua receita. Então, é isso que a gente tem que trabalhar aqui. Quero agradecer. E vamos voltar nessa questão da Copasa, a gente prestar atenção, porque eu acho que, se a Arçai não está fazendo o dever de casa dela, vamos colocar o município para ter essa independência para poder fiscalizar a Copasa. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras. Cleitinho, antes do encerramento, doutor Marcelo, gostaria de falar algumas palavras? Deputado, na verdade, é parabenizar vossas excelências pela posse nessa comissão, desejar aos senhores uma proficogestão, e eu já coloco para a Assembleia à disposição de todos, para subsidiar os trabalhos legislativos da comissão, para fomentar a comissão com assuntos de toda a ordem da defesa do consumidor, para que os senhores possam usar a audiência pública, que é uma ferramenta regimental maravilhosa, para que a gente possa, como já tivemos outrora, soluções e definições muito boas que essa comissão trouxe para a sociedade. Então, eu coloco para a disposição, nós vamos solicitar na próxima reunião ordinária, na primeira reunião ordinária, a aprovação de dois requerimentos, para que o PROCON traga aos senhores o relatório das suas atividades de 2018, os senhores conheçam os órgãos do Espaço de Cidadania, e que, em um outro evento, vocês possam visitar, a comissão possa visitar as dependências do Espaço de Cidadania. Muito obrigado. Obrigado a você pelas palavras. Por favor, encaminhe esses documentos para, acho que, para cada um de nós aqui. E vamos marcar, assim, uma visita. Já tem interesse de ir lá visitar. Se os caros colegas quiserem ir junto, também a gente pode marcar essa visita em conjunto. Conhecer um pouquinho mais lá. Ok. Quer falar alguma palavra? Alguém quer? Cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca membros para a próxima reunião ordinária e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado a todos.